Olá, eu quero apresentar para vocês a 11ª edição do meu Manual de Direito Penal Parte Especial. Você sabe que o ano de 2018 foi marcado por uma série de leis, leis que alteraram a parte especial do código. Inclusive no comecinho de 2019 tivemos mudança na parte especial do código. Todas essas leis estão incorporadas no livro, com comentários que inclusive já conseguem antever eventuais divergências que aparecerão na jurisprudência. A linguagem é a mesma, objetiva mas sem perder conteúdo, o que proporciona inclusive concentrar todos os crimes da parte especial num só volume. Eu espero que você goste do trabalho, bons estudos. Obrigado. Obrigado.